Medida provisória dos 600 reais para as famílias pobres do Brasil. O presidente da república assina a medida provisória que garante o pagamento de 600 reais para todas as famílias beneficiárias do programa de transferência de renda vigente como primeira medida de enfrentamento à fome e à miséria. Medida provisória da desoneração de combustíveis. A medida prorroga as desonerações de combustíveis no Brasil. Decreto de armamentos. Em nome da segurança da população brasileira, o presidente da república assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. O acesso a armas e munições será reduzido e serão suspensos até edição de nova regulamentação e os registros de novas armas de uso restrito, novos caos, caques e novas autorizações de clubes de tiro. Nós agradecemos profundamente aos senadores que votaram a PEC, que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento, que ele não colocou dinheiro para resolver os problemas que nós temos que resolver, sobretudo a manutenção dos 600 reais de um programa que volta a ser chamado Minha Casa Minha Vida e mais 150, Bolsa Família e mais os 150 reais para crianças até 6 anos de idade.